As aulas voltaram hoje, mas tem aluno que ficou fora. Só em Goiânia e Aparecida, a fila de espera por uma vaga de cimei chega a 14 mil crianças. Pelo menos na capital, os pais que ainda estão na expectativa de uma vaga vão ter ajuda de advogados da Defensoria Pública. Uma demanda acima do normal, com mais de 70 reclamações em um único dia, só aqui no Conselho Tutelar de Campinas. São famílias que tentam vagas para crianças em cimeis e escolas da capital. Jaqueline tem três filhos. Só o mais novo conseguiu vaga em um cimei. Isis, de 4 anos, e Isaac, de 7, estão fora da sala de aula. Eu achei que eles tinham total direito por ela ser autista, precisar da professora. E até hoje eu não consegui nada disso, benefício nenhum para eles, que era de direito deles. Aluno dedicado, Isaac quer muito voltar a estudar. É um pouco triste, porque a escola é muito boa para mim. A netinha da Viviane tem 4 anos e nunca conseguiu vaga, seja num cimei ou na escola. Eu sou a avó mãe e crio ela, não tenho marido, só eu e a neném, eu tenho que trabalhar para cuidar dela. Desde quando ela nasceu, eu estou tentando vaga no cimei, nunca consegui. Um problema antigo e já conhecido, mas que segue sem solução e pelo menos 6 mil crianças devem ficar desassistidas. Nos conselhos tutelares são feitas requisições de vagas que são enviadas para a Secretaria Municipal de Educação. Mas até agora nenhum pedido recebeu resposta. As famílias vêm para casa, eles ficam horas e horas esperando atendimento. Sabemos cada situação pontualmente de cada família e a gente precisa que a Secretaria faça mesmo uma força tarefa, se sensibilize com essas famílias que muitas vezes perdem emprego. Muitas vezes a gente dá a nossa declaração aqui do Conselho Tutelar que a família está aqui. Algumas empresas não entendem a situação e aí a família é prejudicada e ela não pode ser prejudicada. Numa iniciativa inédita, a Defensoria Pública do Estado de Goiás decidiu promover um mutirão para atender as famílias que estão enfrentando dificuldades para matricular crianças em creches e escolas aqui na capital. O atendimento vai ser nos dias 25, 26 e 27 de janeiro, de 8 horas da manhã até as 6 da tarde, aqui na sede da Defensoria, no setor marista. Além da demanda de semeis, a Defensoria também vai atender os pais que não conseguiram vaga em pré-escolas para crianças de 4 e 5 anos, além de escolas para aqueles com pelo menos 6 anos de idade. Faremos um mutirão nos dias 25, 26 e 27 de janeiro para atender a todas as pessoas que nos procurarem para que a gente possa assegurar não só a garantia de vaga para aquelas famílias que ainda não conseguiram, mas também para aquelas famílias que conseguiram uma vaga muito distante do seu domicílio, o que também inviabiliza o acesso à educação para que a gente consiga uma matrícula, uma transferência para um local mais próximo da residência. A Secretaria de Educação de Goiânia diz que o problema vai ser resolvido com a abertura de novos semeis. Estamos buscando gerar novas vagas, no último ano nós inauguramos novas unidades, ampliamos unidades, nesse ano a tônica será a mesma, com o diferencial que nós estamos concluindo a licitação de 32 novas obras somente de semei em Goiânia. No final desse mês nós já teremos a inauguração do semei Vale do Araguaia, no próximo mês Brisas do Cerrado e também Sem Bezerra de Menezes, só aí serão cerca de 700 novas vagas somente até fevereiro. E acreditamos que aí nesse semestre nós teremos condições de gerar mais de 2 mil vagas para atender também essa comunidade. O secretário municipal de educação ressalta que para o ensino fundamental não existe déficit e ainda é possível tentar uma vaga. Pré-escola a partir de 4 anos e ensino fundamental nós não temos déficit na educação, mas tanto no semei quanto na pré-escola e ensino fundamental ainda dá tempo, é só entrar no site sme.goiania.gov.br e fazer o cadastro antecipado e solicitar a vaga. Em Aparecida, a fila de espera em semeis é de 8 mil crianças. A Secretaria Municipal de Educação anunciou a construção de 10 novas unidades para amenizar o problema. Abrimos 11.100 vagas para o ano de 2023, sendo 5.100 da educação infantil e 8 mil vagas do ensino fundamental. Nós sabemos do nosso déficit de 8 mil alunos da educação infantil, estamos trabalhando, ampliando os nossos convênios e também a proposta de construir 10 novas semeis para o ano de 2023.